Olá pessoal, passando na sua timeline para agradecer a sua visita anunciosa em 2023, o Congresso Internacional de São Paulo. Foi incrível, tivemos o coquetel de lançamento da PrimeScan, a melhor câmera do mercado, com a melhor precisão, um sistema aberto e totalmente intuitivo, a inteligência artificial a teu favor. Tudo isso agora é disponível em uma versão portátil para que o usuário possa usufruir de toda essa qualidade desse produto. Foi um prazer tê-los conosco e nos vemos no próximo Congresso.